Fidelidade, fidelidade, Deus é fiel, Lamentações 3,23 diz que grande é a tua fidelidade, não a fidelidade qualquer, grande é a tua fidelidade Segundo Timóteo 2,13 diz, se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo Romanos 3,4 diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso Jeremias 1,12 diz que Deus vela em fazer cumprir a sua palavra, então Deus é fiel para manter a sua presença Deus é fiel para manter a bondade, a misericórdia e a graça Deus é fiel para interceder por você Deus é fiel para manter o seu amor de pai Deus é fiel para manter o seu amor de mãe Deus é fiel para cumprir tudo o que te prometeu Não vai ter demônio, não vai ter homem, não vai ter governo, não vai ter ninguém Que vai impedir aquilo que Deus te prometeu Porque Deus é fiel Ele diz que vai salvar a tua família, vai salvar Se vai ser pelo amor ou pela dor, eu não sei Mas tu vai entrar no céu com a tua família Porque Deus é fiel Ele não nega aquilo que Ele fala Aquilo que Ele promete Ele vai cumprir na tua vida Goste o diabo ou não, ameace o diabo ou não Aconteça o que te ver acontecer Mas pastor, Deus é fiel, olha a luta que eu estou enfrentando Mas pastor, Deus é fiel e eu estou sendo derrotado Deus é fiel, eu estou debaixo de tribulação Meu filho tem uma coisa para te contar, eu também E daí, você quer invalidar a fidelidade de Deus pelas circunstâncias da vida? Deus não trabalha com circunstâncias O final é sempre vitória Porque Deus é fiel Em algum tempo, em alguma hora a porta vai ser aberta Em algum tempo, em algum ano, eu não sei quando Deus vai cumprir, Ele é fiel Aguenta firme e creia Deus é fiel Deus conosco o tempo todo A sua fidelidade permanece para sempre Agora, a sua fidelidade foi Obrigado.